1, 2, 3, superação! É a clube! Amém! Amém. 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 Lembra da respiração. Tá tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Vai deixar as pernas com as partas, ó. Pra um lado e pro outro aqui, ó. O braço aí em cima e com palma, ó. Doelho. Doelho. Vamos lá, galera. Mais um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Ó, atenção, agora é assim, ó. Quem vai fazer um quilômetro é uma volta aqui na Lagoa. Uma volta completa. E é o primeiro pelotão que vai sair. Então vai sair daqui da frente, a gente vai dar largada. Tem música de largada? Tem música de largada, não? Tem música de largada. Então vai sair aqui de trás, da rua. 9... 7... 6... 6... 5... 7... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 6... 8... A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL